Fala família MPP, tudo bem? Está estudando o raciocínio lógico para o concurso da PMC-ARÁ, mas não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudando os nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, olha aí na telinha, tudo lindo, olha aí. Raciocínio lógico para a PMC-ARÁ. Quatro temas essenciais. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Quase que não saia. Juntos conseguiremos essa vaga e juntos somos mais fortes. Legal? Pessoal, vamos lá. Algumas informações importantes. Antes de começarmos aí a trocar uma ideia, a quebrar as questões, baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é baixar o material da aula. Caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. Beleza? E agora, sem mais delongas, vamos ao nosso combustível, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha o depoimento da Patrícia. Olha que depoimento legal. Boa noite. Sou Patrícia de Vitória, Espírito Santo. Sempre tive dificuldades em matemática. As questões que acertava em concurso era só na sorte. Depois que conheci o Matemática pra Passar com o professor Marcão, minha vida mudou. Consegui fazer uma prova com segurança e acertei todas as questões de raciocínio lógico. Muito agradecida a Deus por ter me dado a oportunidade de conhecer o professor Marcão e por ter passado no concurso. Patrícia Santos. Patrícia, esse seu relato é que faz a gente todo dia estar aqui gravando esses vídeos. Por quê, pessoal? Isso não tem preço. Olha aí. Mudei uma vida. Fiz a Patrícia agora passar pra outro patamar. Agora ela já tem uma... Vai ter aquela tão sonhada estabilidade que as pessoas procuram. Vai poder ajudar a família dela. Vai poder ajudar o filho, caso ela tenha. Ou seja, mudou, resumindo, mudou a história da vida dela. E quando nós... Eu acho que cada um na... Cada um aqui, na vida, enfim... A gente tem um propósito. E o nosso aqui, pessoal, claro, sem hipocrisia e tudo mais, a gente precisa de grana pra movimentar isso aqui, pra pagar os funcionários. Mas eu sempre falo que a grana é uma consequência. Existem outros valores, outras coisas que na minha visão e a do Renato estão na frente do dinheiro. E aqui, pessoal, são as pessoas. Ajudar as pessoas. Porque a gente tem certeza que o dinheiro vai vir. É uma consequência. Mas o principal aqui é isso. É ajudar as pessoas. E muito em breve, eu tenho certeza que você vai estar deixando aqui o seu depoimento. Eu tenho certeza disso. Legal? Basta você seguir o método MPPR. Beleza? E agora, pessoal, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, você que está chegando agora, baixa o material da aula e vamos para cima da PM-Ceará. Esse concurso promete, ele vai sair esse ano, já está no forno aí e vamos juntos. Pessoal, a antecipação, ela faz toda a diferença. Então, a gente tem que antecipar os estudos para lá na frente não ter gritareio. Beleza? Então, vamos lá. Caneta e papel na mão. estão aqui as nossas redes sociais, a galera já está ligada. Trocamos likes e seguimos de volta. Quer trocar uma ideia com a gente? Vai lá. Está aqui, o meu Instagram. E agora, pessoal, é de verdade. Primeira questãozinha aí da nossa aula para a PM-Ceará. Olha aí a primeira questão, pessoal. Vamos lá. Simbora. Se não é verdade que seu carro é um Fiesta, então a sua cor não é azul. É correto afirmar que Então, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Qual é a jogada? Marcão, eu sei que você já está aí questionando isso. Marcão, esse probleminha é de qual assunto da lógica? Esse probleminha é de negação. Como é que eu sei que a questão é de negação, pessoal? Por causa dessa expressão aqui. Não é verdade que. Então, sempre que aparecer essa expressão na tua prova, você já sabe que o probleminha estou indo devagarinho. Que o probleminha é de que, filho? De negação. Não troca ideia, não. Prova é assim, você tem que olhar e tem que saber o que deve ser feito. Então, apareceu lá, não é verdade, probleminha, é de que? De negação. Aí ficou fácil, se o probleminha é de negação, aí você tem que lembrar da regra. Qual é a regra para negar o C, então? Vamos ver se você está em dia aí com os seus estudos. Qual é a regrinha? Coloca aí no bate-papo. Qual é a regrinha para negar o C, então? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Vamos ter essa interação. Marcão, a regrinha para negar o C, então, é o mané. O que significa o mané, pessoal? Mantém a primeira, ó, mantém a primeira parte e, ou seja, troca o C, então, pelo E e nega a segunda. simples assim. Mantém a primeira parte e nega a segunda. Negar é inverter. Então, negando a segunda parte, sua cor não é azul. Negando, ó, nem suja a prova, negando, vai ficar sua cor é azul. Então, já está ali a negação da proposição. Você nem suja a prova. você está trabalhando em cima da frase, ó. Então, aprenda isso. Porque, geralmente, na prova, você não tem muito espaço. Então, até nisso, nós ensinamos, né, os nossos alunos. Trabalha em cima da própria frase, ó. Mantém a primeira, você vai manter a primeira parte e vai negar a segunda. Então, olhando agora a negação, como é que ficaria? Vamos ler a frase como um todo. Vamos lá. O carro é um Fiesta e sua cor é azul. Lindo. Olhando ali as opções, vamos lá marcar o V da Vitória? Já está aqui, ó. Gabarito, letra A, D, aprovado na PMCRA. Legal? Então, primeira questão para a conta, qual foi o tema, né, dessa primeira questão? O tema foi negação das proposições. Beleza? Então, anota aí para você saber qual é o assunto. Simbora para a segunda questão. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se cortou. Tudo lindo. Estou ali no cantinho. Não estou atrapalhando ninguém. Vamos lá. Próxima questão. Olha aí. Dada a proposição, se eu investigar, então eu descubro o assassino. é correto afirmar é correto afirmar que ela pode ser reescrita sem alterar o sentido lógico. É igual a alternativa. Vamos lá. Qual é o assunto dessa segunda questão do nosso aulão? O assunto dessa segunda questão, pessoal, é de equivalência. Como é que eu sei que a questão é de equivalência? Muito simples. Vamos lá. Olha as palavras-chave. Reescritura. Reescritura. E sem alterar, quando ele fala ali, sem alterar o valor lógico. Eu tenho toque. Vamos lá. sem alterar, fica mais bonitinho aqui, sem alterar o sentido lógico. Então, essas expressões são expressões que nos levam para a equivalência lógica. Então, apareceu lá a ideia de reescritura e a ideia de mesmo valor lógico. Quando ele fala ali, sem alterar o sentido lógico, é a ideia de mesmo valor lógico. mesmo valor lógico é sinônimo de equivalência. Beleza? Então, esse probleminha é de equivalência. Então, pessoal, qual é a primeira regra de equivalência? Existem duas regras de equivalência. Qual é a jogada? Vamos lá. Probleminha de equivalência. Você tem que ter em mente uma coisa. Vai à parada. Que uma frase, a ideia é sempre essa, que uma frase pode se transformar em duas. equivalência lógica da condicional. Uma frase, ela pode se transformar em duas. Aí, vamos colocar aqui as regrinhas de equivalência. Equivalência 1 e embaixo eu coloco a equivalência 2. A equivalência 1, pessoal, vamos lá. É a mais usada e a que cai mais em prova. Vamos lá. Mantenha o sim, então, na frase. Anota isso aí, cara. Caneta e papel na mão. Mantenha o sim, então, na frase. Aí, depois, qual é a regrinha? Nega. Nega tudo. Nega tudo. Inverte. Simples assim. Legal? Primeira regra de equivalência. Mantenha o sim, então, na frase. É uma regra. Você tem que cumprir. Mantenha o sim, então, na frase. Depois, o que você vai fazer? Nega tudo. Inverte. Legal. Segunda regra de equivalência lógica. Vou colocar aqui. Segunda regra de equivalência lógica. Equivalência 2. É a regrinha do Neymar. Nega a primeira parte. Nega a primeira. Ou, nega a primeira. Ou, mantém o quê? A segunda. É a regrinha do Neymar. Nega a primeira. Ou, mantém a segunda. Então, Marcão, uma tentativa. Ou é a primeira, ou é a segunda. Com certeza. O que você vai fazer sempre? Você vai sempre na primeira. Vai na primeira regra. Faz a primeira. Olhou, se tiver na resposta, marca o V da vitória e vai ser feliz. Fez a primeira regra. Não apareceu lá na resposta, engole o choro, respira fundo e faz a segunda. A ideia é sempre essa. Então, na tentativa, a gente vai sempre na primeira. Vamos lá. É o nega tudo e inverte. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Mantenha o C, então, na frase. Aí, depois, nega tudo e inverte. Vou negar. Então, negando, vai ficar como? Eu, eu, investiguei. Eu investigo. Vai ficar, eu, não, investiu. eu, descubro o assassino. Vai ficar, eu, não, descubro o assassino. Só que, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e o que, pessoal? Inverter. Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Se eu der uma olhadinha aí nos caderninhos, se eu passar aí para dar visto, com certeza, uma galera marcou a letra A. Só que, na letra A, ele só negou. E, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, como ficaria a regrinha da primeira equivalência lógica? Como ficaria a primeira reescritura dessa frase? Se eu não descobri o assassino, então, eu não investiguei. Repetindo. Se eu não descobri o assassino, então, eu não investiguei. Legal. Nega tudo e inverte. Aonde aparece essa estrutura lógica? Na letra B de bola. Legal? Simples assim. Você tem que memorizar essas regrinhas e, claro, praticar. Legal? Gostaram dessa questão? Ou melhor, vocês estão gostando dessa aula? Essa aula está bacana? Então, pessoal, primeira coisa que eu peço aí em todos os aulões, porque isso é muito importante para a gente. Primeira coisa, dá o seu likezinho aí no vídeo e, no final, no final, claro, eu quero a participação de todos. Eu quero que você participe do aulão, coloque aí comentários no bate-papo, pois isso é muito legal. Mas, o mais importante, pessoal, é no final, no final do aulão. Quando acabar o aulão, eu quero que você comente o vídeo. Deixe lá seus comentários, falando sobre a aula, falando qual foi a questão que você achou mais difícil, qual é a questão que você achou mais fácil, sugestões, né, de questões para as próximas aulas, qual é o assunto que você deseja que a gente coloque aí nos aulões. Sugestões, no modo geral, sempre sugestões construtivas, positivas, que isso é muito importante para a gente. Por quê? Os seus comentários e o seu gostei vai ranqueando o nosso vídeo e, assim nós podemos ajudar aí outras pessoas. O YouTube vai espalhando aí, é o famoso espalha para geral e assim a gente pode ajudar mais pessoas. Beleza? Agora, simbora para a próxima questão. Está tudo lindo ali? Estou no meu cantinho, não estou atrapalhando ninguém. Vamos lá. Próximo assunto é sequência numérica, que está no nosso edital, o edital, o último edital da PM Ceará. Olha aí o probleminha. Vamos lá. Considere a seguinte sequência. 5, 10, 30, 120. A soma do quinto com o sexto termo dessa sequência resulta. Então, pessoal, vamos lá. Existem várias técnicas para a gente resolver um probleminha de sequências numéricas. Tem até uma aula aqui no canal que eu fiz de sequências numéricas que eu dou várias dicas. A principal delas é você olhar o que está acontecendo de um termo para o outro. Você vai olhar ali de um termo para o outro e vai tentar, melhor dizendo, você vai tentar ver ali qual a operação matemática que esse cara está usando. A ideia é essa. A primeira tentativa é sempre essa. você vai olhar aqui, por exemplo, o 5 e o 10. O que esse cara fez? Aí você começa o questionamento. O que esse cara fez? Qual a operação matemática que ele fez para passar do 5 para o 10? Bom, depois, você vai se questionar e vai perguntar. O que esse cara fez para passar do 10 para o 30? Bom, o que esse cara fez para passar do 30 para o 120? Aí você vai perceber ali na sequência que vai seguir uma lógica, que vai seguir um padrão. Pô, Marcão, o que ele está fazendo para passar do 5 para o 10? Pô, Marcão, ele está multiplicando ali por 2, ele está dobrando, ele multiplicou por 2. Aí eu pergunto aos senhores, o que ele fez, qual a operação matemática que ele fez para passar do 10 para o 30? Coloca aí no bate-papo. do 5 para o 10, ele multiplicou por 2. Beleza, estamos juntos. Agora, vamos lá, tem que seguir uma lógica. O que ele está fazendo ali do 10 para o 30? Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você está prestando atenção. Do 5 para o 10, multiplicou por 2. Do 10 para o 30, Marcão, ele multiplicou por 3. Ah, entendi. Multiplicou por 2, multiplicou por 3. Então, do 30 para o 120, ele multiplicou por 4. Tudo lindo. Agora, eu descobri ali a lei de formação. Existe um padrão dentro dessa sequência. Então, o que vai acontecer agora, pessoal? O próximo cara vai ser igual a 120 vezes quanto? Vezes 5. 120 vezes 5 vai dar 600, não é isso? 120 vezes 5 vai dar 600. O próximo cara, Marcão, vai ser 600 vezes quanto? Vezes 6, não é isso? 600 vezes 6 vai dar 3.600. Aí, vamos lá. Ele quer a soma do quinto, ó, tá aqui, do quinto, com o sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lindo. 3 e 600 mais 600 vai dar quanto? 4 e 200. Olhando lá as opções, gabarito, letra E, de eu vou passar na PM Ceará. Vamos lá? Então, probleminha de sequências numéricas e vamos agora com probleminha de tabela verdade. Isso não pode faltar na nossa aula. Tabela verdade, a tabuada lógica dos conectivos. Vamos lá. Olha aí a primeira. Se 10 é múltiplo de 3, então 8 é múltiplo de 4. 10 é múltiplo de 3? Isso é verdadeiro ou falso? Vamos lá. Isso é falso. 8 é múltiplo de 4? Isso é verdadeiro. Aí, vamos lá. Quem vai dar o resultado? É a tabuada lógica da condicional do C, então. Falso com o verdadeiro no C, então, vai dar verdadeiro. Por que que vai dar verdadeiro? Caneta e papel na mão. Anota isso aí. Por que que falso com o verdadeiro no C, então, dá verdadeiro? Porque só tem um caso no C, então, que dá falso. É o caso da Vera Fischer. Não é isso? V. Vou até colocar aqui. V com F dá F. Então, só tem um caso no C, então, que dá falso. É o caso da Vera Fischer. Então, se não apareceu a Vera Fischer, o resultado no C, então, é verdadeiro. Ficou claro isso daí para vocês? Então, a primeira, ela é verdadeira. A segunda, 7 é um número ímpar? Isso é verdadeiro. Ou, ou, 3 é um número par? Isso é falso. verdadeiro com falso no O vai dar verdadeiro. Por que que vai dar verdadeiro, Marcão? Porque no O só dá falso quando tudo é falso, em outras palavras. Tudo. F dá F. Caso contrário, dá V. Então, analisando ali a estrutura, é tudo falso? não. Então, o resultado é verdadeiro. Então, verdadeiro com falso dá verdadeiro. Beleza? E, a terceira e última proposição, 2 é par? Verdadeiro. E, todo retângulo é um quadrado? Isso é falso. Verdadeiro com falso no E dá falso. Por que que verdadeiro com falso no E dá falso, Marcão? Porque no E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, tudo V dá V. Legal? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, a última, ela é falsa. Analisando aqui a pergunta, deixa eu marcar aqui o valor, que é o que interessa. Agora, vamos analisar a pergunta. é verdadeiro apenas o que se afirma, hein? Então, pessoal, é verdadeiro a primeira e a segunda. Não é isso? estão olhando ali, gabarito, letra D de dado. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. Pessoal, não vai embora. Chegou a hora da gente trocar uma ideia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. muito obrigado mesmo de coração. Mais um aulão para a conta. E eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de realizações, um ano muito vitorioso para todos nós. Legal? Como sempre eu falo, juntos somos mais fortes. Então, pessoal, se você gostou realmente dessa aula, se essa aula foi importante para você, cara, compartilhe. Compartilhe esse vídeo, dá o seu gostei e no final, deixe aí aquele seu comentário com sugestões, sempre sugestões construtivas, sugestões positivas. Deixe o comentário sobre as questões, o que você achou. Enfim, isso é muito importante para a gente. Agora, falando do concurso da PM Ceará, porque esse ano foi voltado para esse concurso, vamos trocar uma ideia agora. Se você quer uma coisa mais específica, se você realmente o seu sonho é ser policial militar, está aqui o curso que vai mudar a história da sua vida com a matemática e com o raciocínio lógico. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Oferecemos um curso teórico de raciocínio lógico, um curso teórico de matemática e, além disso, você vai levar dois bônus gratuitamente. Como sempre falamos aqui, a antecipação aos estudos ela vai fazer toda a diferença lá na frente na hora da prova. Então, se você está se preparando, não espere o edital sair. Isso é um erro que a maioria dos alunos cometem. E esse curso, como eu falei, pessoal, vai mudar a história da sua vida e, cara, na hora que você fizer a prova, caramba, você conseguir lá resolver as questões, você vai verificar aí, você vai ter a noção que o teu investimento foi mínimo. Beleza? E, cara, não deixe o tempo passar, porque quanto mais tempo passa, a concorrência vai ficando mais acirrada, tudo vai piorando. Então, pessoal, toma uma atitude agora, já faça a revisão desse vídeo e venha estudar com a gente. Maiores informações é muito simples, você já está aí, qual o valor do curso, não sei o quê, basta você clicar aqui na descrição do vídeo que tem o link da página do curso. Lá você terá todas as informações falando do que nós oferecemos e, no final, tem o valor do seu investimento. E eu te garanto que esse investimento ele é bem pequeno, porque mensalmente dá menos que uma pizza do final de semana. Então, pessoal, venha estudar com a gente, venha transformar, o que eu falo lá no início da aula, é a transformação do sonho, nós transformamos o sonho em realidade. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através das redes sociais do Matemática para Passar, Facebook, Instagram, ou através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Show de bola? Agora, pessoal, vamos à nossa mensagem. Está aqui, a nossa mensagem. olha que mensagem bacana. Seu tempo é limitado, então, não perca tempo vivendo a vida de outra pessoa. Então, pessoal, se você tem aquele amigo que é bem sucedido, o cara tem um dinheirinho, o cara tem um carro, cara, não viva a vida dele. Por quê? Você vai estar cometendo um erro gravíssimo. Você está vivendo uma vida que não é sua. porque ninguém vai na tua casa perguntar está devendo a conta de luz, está precisando pagar. Posso te ajudar a pagar uma conta de luz? Posso te ajudar a pagar a tua conta de água? Está desempregado, está na sofrência, tudo dá errado. Aí, vem a falsa sensação de alívio. O cara te chama para tomar um gelo, para beber, mulherada, cervejada, e você acha que aquilo ali é o máximo. Mas só que no outro dia você está voltando para a tua realidade. E a tua realidade não é essa. O cara tem um carrinho dele, o cara tem emprego dele, às vezes ele é nem lá essas coisas todas. Mas você acha que é. Naquele momento ali você acha que o cara está te levando para a balada, o cara está te levando para a cervejada e você acha que aquilo ali é o máximo. Só que não é, pô. Só que não é. Porque a tua vida não é aquela ali. Você está vivendo a vida de outra pessoa. Você não está vivendo a sua vida, a sua realidade. Daqui a 10, 20 anos você vai abrir o berreiro, só que já é tarde demais. Você não vai ter mais força para mudar isso daí. Então, cara, tome uma atitude agora, invista em você, faz um investimento em você, estude, porque é a única maneira de você mudar a sua vida. Legal? uma boa noite a todos. Hoje tem mais um aulão às 10 horas, 10 e 15, se eu não me engano. Tem mais um aulão aí para você assistir. Então, fiquem ligados que matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.